Fala galera, beleza? Como é que cês tão? Cês tão bem? Espero, espero do fundo do meu coração que todos aqui estejam muito bem Porque hoje, depois de uma década, tem vídeo nesse canal Não, sério, meu... Sério Meu Deus, hein Pra quem não me conhece, meu nome é Gabriel, eu tenho 12 anos, sim, eu tenho 12 anos Sim, eu fiz aniversário no dia 12 de julho de 2022 Parabéns pra mim, é atrasado, mas é parabéns Espero do fundo do meu coração que vocês estejam muito bem E hoje, eu tenho um assunto muito legal pra... que eu vou falar que eu quero abordar esse... que eu já tava querendo abordar Que é um livro, O Pequeno Príncipe Eu tenho certeza que muita... muita gente aqui já deve conhecer esse livro ou esse... não, me depende Daqui a pouco vai vir 35 pessoas e falam Mas eu não conhecia, então agora você tá conhecendo O livro só tem um defeito O excesso de páginas? Não A falta de páginas Sim A falta de páginas Não, mil Cem páginas Duzentas páginas? Não Eu tenho noventa e cinco páginas Quero ver você acertar quantas Cem? Não Duzentas? Não Noventa e cinco, olha que legal É uma droga estranha ter que ficar esperando isso, faz de mais que você lê muito rápido, rapidão, tu lê. Mas 95, sério? 95? Meu, podia ter mais, podia, não é mais. Eu sei o que é a vida. 95 é muito, Gabriel, não é não? Não, não é. Por que você acha que não é? Porque a história é boa, podia ter mais coisas, podiam desenvolver melhor os personagens. E quais são os personagens? Temos o pequeno príncipe e o autor, sim, o autor aparece na obra. Aparece? É. E mais qual? Tem mais algum personagem? Ah, sim. E tem o rei daquele planetoide, entendeu? Tem o rei, tem aquele cara lá que fica acendendo, qual é o nome do negócio? A lamparina, é lamparina o nome, né? Ele fica assim, bom dia, segundo ele, boa noite. Bom dia, boa noite. Entendeu? Aí vai prosseguir. E a rosa, você gosta da rosa? Gosto muito da rosa. Nossa, a rosa nesse livro é muito legal. Você gosta da rosa? Gosto. Agora eu quero ouvir sua opinião sobre o livro. Conte-me. Sua opinião, review, bora. E eu? É, sua opinião. Eu não lembro, não. Ela é muito grande, não. Não vai ter cinco páginas, mas é muita coisa pra ler. Meu Deus! Mãe. Mãe. Você lembra daquele livro lá? Que tu tá apontando pra direção certa? Cê lembra? Do azulzinho lá? Ah. É, o ramal de outro estando. De trezentos e poucas páginas, mãe. Quem é de favela aqui, bora? Depois, tomara que eu apague esse trem do vídeo. Sério. Trezentos e dez páginas. E a câmera tremeu. Olha que coisa mais legal. Gente, ele tá falando que isso aqui é pouco. Isso aqui é pouco, gente. Misericórdia. Mas isso aqui é pouquíssimo, gente. Isso aqui é pouco. Isso aqui é do meu irmão. Tem que devolver depois. Vou gravar o resto. As duas partes da minha review e vou devolver. Não, mas não é mil. Noventa e cinco, mãe. É pouco, mãe. Tá de sacanagem, mãe. Poxa, mãe. Então fala mais sobre o livro. O livro conta a história. Também conta um pouquinho da... Vai? O que é que foi nada? O livro conta a história, um pouco da história do autor. De uma das várias historinhas do autor. Histórias que ele tem de infância. Tá ligado? Tá ligado? As historinhas que ele contava de infância. Tipo uma... Tipo assim, ele desenhou um elefante sendo comido por uma cobra. Olha que coisa. Olha que fica parecendo chapéu, ó. Assim, assim. Assim mesmo. É. Não sabe? E além disso, o que que ele conta? O pai e a mãe dele. Nem na história do pequeno príncipe em si. É só a história do autor. Não é a história do pequeno príncipe. Em si é só... Né? É só a história do autor. E agora deu uma travadinha sinistra. Né? Mas em si o livro é muito bom. Leia esse livro. Esse livro tá até barato. Tá 19 reais. Depende da edição. Da edição básica tá 19 reais. Mas agora o preço começa a ficar salgado na edição. Deluxe. Deluxe. Olha que palavra bonita da língua inglesa, né? Deluxe. Que luxo. Tô fazendo... Tô fazendo uma concha com a mão. Tô parecendo italiano. Entendeu? É nisso, né? O autor, pessoal. Acho que o autor faz, né? E o pequeno príncipe vão viajando em vários planetas. Não tem planeta, né? Que tá cheio de... Tá com várias árvores. Tá com vários baobais. E o cara mora dentro. Esse... O cara mora nesse planeta. Esse... Planetóide. Daquele tamaninho. Cê acha que é... Não sei. Cê acha? Um planetóide. Daquele tamanho. Cê acha que é aguentar? Cê acha, meu? O cara não... Isso que o cara não... É... Cortava não fazer o trabalho. Né? O trabalho que ele tinha que fazer... E não fazia. Ou seja... Ou seja, eu... Ou seja, ficava com aquelas arvores lones. Aqueles baobais. Entenderam? Não, sério. Eu corto muitos coisas no livro. Só não é tipo um miraculous. Aventura de meu Airbook que aparece... Tem episódio que é Tanta coisa Que vai assim Que o negócio de jogar na tua cara Não será assim mesmo O livro não fica assim, tá O livro é bem Bom Tem um pequeno príncipe Tem várias Cozinhas, gente Uma coisa que eu achei muito legal foi o rei O personagem que eu achei muito legal também Foi o rei, daquele Planetóide Que eu falei no início do vídeo É Esse rei Nossa, esse rei achei muito legal Que é que o cara Tá reinando Num lugar onde não dava para ser reinado Vocês entenderam o que eu falei? Ele reina num lugar Num lugar não existe Num lugar Onde não dá para ser reinado Porque só tinha uma pessoa ali Que era o rei Aí chega o pequeno príncipe E o escritor Ou seja Tem Tem O Caio que fala que tem aldeões Para ele Só que né Não tinha lugar para ele morrer aqui Né Era só o trono Que dava Que cabia ver Né Então 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 gente Foi isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixem seu like Inscrevam-se no canal Por favor E Tchau Tchau